É desesperador, é claustrofóbico, é como o homem no pesadelo, você puxar uma maçaneta e ela não abrir, ainda mais com esse barulho de algo prendendo, tampa traseira da Toyota Hilux com um defeito até recorrente de travar a abertura da tampa, essa caminhonete está relativamente fácil de se mexer porque não tem o capota marítima, mas olha lá, aí se você geralmente, qualquer manhã, puxa aqui e dá um soltinho aqui pai, puxa aqui e dá umas pancadas na tampa, vê se consegue abrir pai, vai lá, vai lá embaixador, agora bate, isso, não vai né, vai lá, vamos ver de novo, você vai lá, honra, forte hein embaixador, que é isso, você pega a varanda, e aí? É, pega pra fazer, pega a farinha aqui ó, então tá aqui ó, o primeiro passo aqui, o primeiro desafio é tirar, abrir a tampa, depois que abrir a tampa, nesse caso aqui, a gente não é tão somente lubrificar aqui o mecanismo, não, a gente vai precisar fazer uma higienização nessa tampa traseira, no mecanismo, na lubrificação em todo o componente dessa tampa, eu prometi há algum tempo um vídeo completo, tutorial dessa tampa aqui, e nós vamos fazer ele hoje, esse veículo aqui chegou no momento certo aqui no momento, no momento propício pra gente fazer este vídeo aqui ó, travado ó, travado, não vai nem pra frente nem pra trás, certo? Mas vocês vão aprender como é que a gente abre essa tampa, como é que a gente limpa, como que a gente faz todo esse serviço, após a vinheta... Senhoras e senhores, saudações, que foi? Que foi? Sustou aí meu filho? Ué, o que foi? Você até riu aí... Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 do Sinob no Mato Grosso, e vamos começar, mas o BDA 4x4, BDA, seu canal de cabanetes, classe A, seu canal número 1, assista ao vídeo e fique fã, o maior canal de cabanetes do Brasil, manutenção, e familiar também, não tem, isso é indiscutível já, já é indiscutível, já é indiscutível, Senhoras e senhores, olha o que temos aqui, Tota Halux com problema recorrente, e ultimamente os Mitsubishi estão ficando empolvorosos, do travamento da tampa traseira, neste vídeo você vai descobrir o porquê do travamento, e qual foi a solução que a gente aqui na Agato Mecânica desenvolvemos, este vídeo já apareceu em vídeos maiores, como teasers, como takes de um vídeo maior, agora teremos um tutorial ali, fazendo serviço focado no serviço, beleza? E digo mais, não espere a sua tampa traseira travar, faça esse serviço, não precisa ser mensal não, tá? Quando você perceber ali como se não tem uma resistência para abrir um barulho mais diferenciado do mecanismo, aí você vai e faz esse serviço, você vai vir aqui, dá para fazer, porquê que dá para fazer em casa? Faça você mesmo, porquê? Você não entra debaixo do carro, você não tira pneu, você vai tomar umas vassouradas, cara, vai, vassouradas você vai tomar, é, não tem jeito de falar que você não ia tomar vassouradas da Rádio Patrôa, mas você vai tomar vassouradas assim, você vai enxuzir tudo, você vai manchar a parede, você vai enxerar a sua mambaia de terra, você vai levar tanta vassourada que você não fazia não, hein? Leva na oficina e manda o cara fazer lá para você, beleza? É melhor, porque aqui vai dar uma sujeira, vocês vão ver, mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete! Certamente que sim! Tota Hilux, incrivelmente vermelha, mas não é a nossa, é de cliente antigo já da oficina, um cliente que sempre vem aqui, periodicamente vem na oficina e estamos aqui, inclusive hoje ele já veio com duas caminhonetes hoje, estava com tanta saudade que ele falou, vou levar duas caminhonetes, tem uma aqui e a outra aqui, essa aqui é a revisão brutal, conforme for, vai ter o vídeo dela, vou ver se vai ter o vídeo, deve ter um brutal, carro de ereção, folga no suporte do diferencial dianteiro, mas isso vai ser o seguinte, deixa no vídeo dela, se eu gravar um vídeo eu vou mostrar para vocês, certo? No momento aqui agora, a gente vai começar a abrir isso aqui, vocês vão ver como que a gente vai tentar abrir, o embaixador vocês viram, ele tentou abrir com toda a sua delicadeza, com toda a sua delicadeza não né, pegou mal para o embaixador né, com toda a sua perícia em abrir portas, o maior especialista em abrir portas é o encarregado, o embaixador do Mato Grosso, o tio Luiz, e vamos esperar aqui ó, o menino chinês já está de prontidão aqui com o seu, sua máquina de sonhos aqui e vamos agarrar na orelha, show de bola né? Rádio Vermelha, não é nossa equipe de vermelha, que ela foi embora de Sinop infelizmente, mas estamos aqui, vamos começar já já, o pessoal está ali na hora do lanche inclusive, estão assistindo o cheiro de mortandela frita, então estão lá comendo mortandela frita na hora dessa, e caldo de piqui, quem gosta de caldo de piqui aí? Vamos lá, vocês querem ver? Caldo de piqui? Netão, caldo de piqui quem fez então? Eu, eu fiz, ontem eu fiz em casa, caldo de piqui, e trouxe o, eu fiz um caldeirãozão com a minha metade do que darão, a outra metade eu trouxe, vamos lá, e o caldo de piqui tem ainda e acabou? Tem, ali ó, cadê? Olha lá, eita, tá bom o samurai? Quem já provou aí? Tá bom, Pênis? Aí, vocês viram ali? Hora do lanche, caldo de piqui, feitando mortandela, vocês viram aí? Pois é, um lanche de manhã, um lanche à tarde, bom né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então assim que acabar a hora da merenda, como eu digo, acabar a hora da merenda, a gente garra na orelha aqui. Vamos começar a abertura desse cofre, vamos lá, senhores e senhores, se por acaso tivesse o protetor de caçamba aqui, aí você tem que dar o jeito de abrir por aqui, se não tiver nenhum acesso aqui em cima, uma capota, alguma coisa. Netão, mas tem que falar como é que abre, não, aí é jeitinho mesmo. Aí vai ter que ser na manhã do profissional, se não tem as manhã, não entra não, se é auxílio do profissional, entendeu? Você não entra não. Você pega ali, aí consulta o profissional. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o mais fácil. Inclusive, tem capota marítica, você consegue ter acesso por aqui, você enrola ela e tira. Mas vamos lá, vamos tirar essa tampa traseira aqui, ó. Certo? Já vamos tirar, olha lá, reserva, você viu como é que ela saiu, né? Você vai ver como é que ela volta, daqui a pouco você vai ver o protocolo que será feito. Aí vamos remover essa tampa inferior, a metálica, aquela ali é a tampa protetora, né? Essa é a tampa da cabine mesmo, certo? Então, o China não tem um parafudeiro? Tem, mas ele não usa, porque ele é um menino chinês, ele é mecânico raiz, né, Chininha? O pessoal fala assim, ah, eles ficam bravos, eles não acham graças a suas brincadeiras. Você fala, você é bravo, meu filho? Brincadeira? Você acha legal? É legal, China? Olha lá, está vendo? Top, está vendo? Aí vamos lá. E outra coisa, sabe o que vai ser legal aqui? Que vocês verem o defeito. Ô, 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 ô. Chega aí, faz favor aqui pra nós aqui. Isso tá ligado na outra Vamos, vamos Abre a tampa nós, tenta abrir ali Se eu tirar aqui Olha o mecanismo ali dentro Deixa eu ir pelo outro lado Olha lá O problema é essa sujeira Esse é o problema A sujeira Ó, tão vendo? Aí, aquele O sistema da guilhotina ali Não tem força pra puxar essas hastes aqui, ó Aí você faz o que? Você puxa a haste com a mão aqui, ó Puxou com a mão aqui, ó, viu? Você puxa aqui com a mão, ó, lá, já abriu, ó Tá vendo? Se por acaso acontecer isso Você puxa com a mão aqui, ó Mas é claro, você tem que tirar essas duas tampas, né? Você tem que dar um jeito de chegar aqui Aí nós vamos ver se essas hastes não lacearam Pode baixar aqui Ó Puxa lá Quando você puxa o mecanismo aqui, ó Aí ele tem esse bumerangue aqui Que faz assim, ó Tchan, olha lá E puxa as hastes, ó Aí ele fica sem curso, ó Vai lá, ó Vai até na metade Então vamos limpar tudo esse mecanismo aqui Pra que ele tenha Ele possa chegar aqui, ó Olha lá Ó Ó lá Você tá conseguindo entender o mecanismo da tampa traseira aqui? Olha lá Arranca, vamos arrancar fora agora Essas hastes A fechadura ali Como um todo E vamos fazer a higienização Então tá aqui, ó Agora que abriu, tá moleza, né? Agora vocês vão... Então, o defeito aqui Explicando defeito Sujeira Então por isso que você tem que fazer essa higienização agora aqui, ó Não precisa tirar a tampa fora, tá? O pessoal falou Então tem que tirar a tampa fora, não Não precisa tirar a tampa fora Você desmonta ali as coberturas dela E olha como é que sai a cobertura Olha só essa aqui Essa vermelha E a outra lá Daqui a pouco vocês vão ver como fica Vai lá, mexe ali, ó Nem mexe aqui, ó Nem mexe aqui, ó Sensacional, né? Daqui a pouco vocês vão ver Quando eu falei pra você que não pode fazer em casa Você vai lavar um monte de vassourado na Rádio Patroa É que eu digo o seguinte Como é que você vai lavar uma tampa traseira dessa Cheia De poeira Barro Lama De anos aqui Sem sujar tudo em casa Então não dá pra fazer em casa Não faz você mexer Tira aqui, mexe na fechadura Agora Chegamos ali no mecanismo Certo Movimento ali pra nós aqui, ó Você puxou aqui, ó Isso Olha lá Tá dando fim de curso Não tá indo Vem aqui, ó Vamos lavar tudo isso aqui agora Vamos lavar E aí a gente mostra melhor o funcionamento com ele limpo Porque aí ele vai ter a amplitude de movimentos Entendeu? Ele tá muito limitado Devido a sujeira Então, embora seja um serviço daqueles que eu digo Dá pra fazer Que você não entra de baixo Não tira o pneu e coisa do tipo Devido a demanda das ferramentas necessárias Pra executar ele Lavar essa tampa e tudo Eu tô preocupado com o seu lombo Que a rádio patroa se pede pegar Se você vai sujar a Saman Baiadena Vai pingar água aqui Vai bater na parede assim Vai respingar tudo Ela vai pegar uma vassoura Vai te dar na sua cabeça Uma vassourada Uma rodada O Dimas mesmo Dimas até tá Vem cárcunda assim Tanta rodada que ele leva na Dona Samba É verdade Entendeu? Por causa dessas coisas que ele inventa Mas faz o seguinte Traz aqui pra mim fazer pra você Pronto Não faz em casa não Traz aqui E se no dia que você vier Tiver um caldo de piqui Você toma Se não tiver Não tem Fazer o que? É no dia É no dia Quero caldo de piqui Mas se você não tiver aqui Como é que faz? É no dia Tiver um caldo de piqui 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 Não teve jeito não Tivemos que colocar uma maçaneta nova Um mecanismo novo na sua traseira Novo só que não Protocolizado Aí agora após essa higienização Começa a lubrificação Certo? Olha lá Todas as partes Móveis do mecanismo Você faz a A lubrificação, veja Olha lá Cada trilho, cada lugar que tem que passar Vamos um pouquinho pra cá Olha lá Você vai E lubrifica Olha lá Ai Fica até mais sedoso O negócio é Show de bola E assim não fazendo as demais peças Olha aqui Ah, já estão aqui inclusive Menino em chinês já agarrado na orelha mesmo Virado no jiraya Olha lá Aqui agora fechadura Certo? Já estão lavadas Higienizadas Lubrificadas Agora a gente volta pra caminhonete Serviço Top Gun E aí Gostou da jornada da limpeza da tampa? Pois é Depois de tudo isso Paramos estrategicamente Ela aqui ó Tá inclinada Vai ficar perto do lavador Olha lá Joga água lá dentro do lavador Tá vendo? Por isso que você não pode fazer em casa Se você for fazer em casa Você vai tomar a vassourada Quem viu que o menino chinês colocou um papelão ali ó Pra proteger ali ó Embaixo ali ó Entra água por baixo aqui e tal Ou entrar menos água Tá vendo? Você não pode fazer um serviço desse em casa Não Tem uma bombinha aqui Que tá Essa bombinha amarelinha Que tá dando choque Rapaz Lembra da lei da semeadura? Pois é Paga pra quem fazer pra você Não guarda semente Semente você planta E depois você distribui Sempre assim Sempre assim Em breve vamos falar mais sobre a lei da semeadura Mas por enquanto vamos 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 cuidar aqui Porque não queira ser A pessoa mais cara do cemitério Qual que é a vantagem de você ter Cinco Cinco milhão Cinquenta milhão na conta E viver como se não tivesse Não faz isso Não faz isso Não você vê uma coisa Você fala Não né Tá na minha cidade Não tem quem faça Aí eu sei Aí é complicado Cara queria fazer isso né Eu sei como é que é Tem gente que acha que é pesca de tempo Mas não Daqui a pouco vocês vão ver o resultado Como é que fica Vocês viram no começo como é que tava Até que foi como é que fica E olha lá Olha lá Tá continuando o talento ali do menino chinês Olha lá Outro nível né seus senhores É um nível superior de manutenção automotiva Fala nisso Beleza Show de bola senhor e senhores É isso aí Olha só Por isso que não adianta Se você for tentar fazer isso em casa Não Netão Eu vi Netão Eu assisti esse vídeo Noventa e cinco vezes Aprendi Agora Eu vou fazer em casa Você vai tomar umas vassouradas Coloca esse rato todo de volta Assim ó Vai sujar tudo O menino vai vir correndo As crianças vão correr Vai cair no chão Vai tá com a roupa branquinha Vai rolar A mulher vai correndo pra dentro de casa Ai chorando Tudo melado de barro A mulher vai pensar que é sangue Vai tomar um susto Vai gritar Arnaldo E você vai correr Atrás do pessoal E por ver Era você Vai ter lambança Não faz em casa Não faz Gente Na hora que a rádio patroa Gritar o seu nome Arnaldo Achando que o menino se machucou Espero que os Arnaldos do canal Não se zanguem comigo Qualquer semelhança com a realidade É mera coincidência Tá Não tô mandando Inscreta pra ninguém aqui Eu só pensei assim Vem todo sujo de barro Todo avermeado A mulher vê o menino Ela grita seu nome A rádio patroa E diz Arnaldo Chama o bombeiro E é você Arnaldo Sujando o mundo inteiro Inclusive o menino Imagina a situação Senhoras e senhores Eis aqui o mecanismo Limpo Lavado Higienizado E lubrificado Ou melhor Protocolizado Olha lá Sensacional Eu vou fazer uma pergunta Quanto que vale esse serviço aí? Escreve Põe nos comentários aí Quanto que vale essa mão de obra Escreve pra mim aí Eu quero ver se tá caro Ou se tá barato O amigo achou barato A revisão Águia 1 Ele achou barato A revisão Águia 1 Eu quero que vocês Falem pra mim Quanto que tá Essa revisão aí Quanto que você acha que vale Uma limpeza Na tampa traseira Assim ó Ó Claro Agora temos que testar né Vamos lá E pra mostrar o teste Vou com a mão só Vai lá Vamos de novo De novo Escuta Escuta o barulhinho O outro lado O outro lado Olha aí Com a mão só Com a esquerda ainda Show de bola Olha aqui As peças Que vocês viram saindo Olha como é que elas estão voltando agora Olha isso Sensacional Não é mesmo Olha vamos de novo Olha lá Olha lá Sensacional né O menino chinês É o menino mais chinês Olha só como é que funciona a chave Olha lá Ó aqui ó Fechou Tá vendo Aí não puxa Olha lá Aí você abre aqui Aí puxa Tá vendo o mecanismo aí Vou fechar a porta Fechei Olha lá Vou abrir Entenderam? Fechou Olha lá Abriu Entendeu o mecanismo de tranca da chave É aqui ó Bem aqui ó Bem neste lugar Aqui ele tá puxando Trancou Olha lá Vou fazer de novo Aberto Trancou Desceu lá Aí ó Não puxa mais A guilhotina não funciona mais Este é um serviço top gun Detalhe O detalhe mais importante aqui Que foi uma das mãos de obra mais difíceis de fazer aqui Aquela Aquele limpa contato Aquela dupla face que tava aqui ó Aquela fita dupla face Olha aí Foi toda removida Olha aqui os restos dela aqui ó Já tentou tirar um dupla face velha do lugar Tenta pra você ver o tanto que é bom Mas para o menino chinês Olha isso aqui Dupla chocolatinho do BDA Menino chinês e muso E outra coisa O muso sem Ele agarrou na orelha da tampa lá E tirou lá da tampa Ali né Messias E o menino chinês tirou Aliás O menino chinês tirou da tampa aqui E o muso tirou do protetor ali ó Eu até falei Rapaz Essa equipe é nota 10 hein Essa equipe vale ouro Uns menino de ouro Os menino educado Filhos de Dona Salete Messias filha de Dona Raimunda Dona Raimunda Né Messias Então senhores e senhores Esse detalhe aqui ó Detalhe imprescindível Foi removida a dupla face Vamos colocar uma nova aqui agora Não colocou por cima Que nem que tinha um lado aqui Que tava doce Tudo pra fazer Um em cima da outra Beleza Esses são os meninos de ouro Meninos de ouro E vou resumir com duas palavras Parabéns Fita dupla face nova E claro 3M Né mesmo 3M Nada de Xing Ling Tá Nada de Xing Ling E essa aqui também não é falsa não Tá aqui ó 3M Olha lá Você vê 3M aqui ó Scott Bright 3M Star Wars Tá vendo Olha a Chininha O pessoal Como é que fala bem assim Só o Missy aqui gosta das brincadeiras O China gosta também né Chininha Olha lá Viu Como ele falou é top Olha isto Como é que fala o nome desse vídeo É satisfatório né Tirar o negócio de cima Que é satisfatório Vai lá Vamos desse lado aqui Esperar o menino chinês chegar aqui Vai lá Ó Este menino chinês Este menino chinês Finalizando colando agora O protetor da tampa Do pra face nova Olha lá Quando a gente fala assim Lubrifica a fechadura Vai Missy Vamos testar agora aqui Vou filmar o teste agora aqui Quando a gente fala assim Lubrifica Você pensa que era só Olha Não Que que é isso Mostra aqui de novo Olha a fechada Nossa Tranca agora Vai cá Isso Olha lá Trancou Abriu Sensacional Olha aí Duas palavras né E vou resumir com duas palavras Parabéns Como diz o Geraldão Duas palavras Fez serviço né Como eu falei pra vocês Se você falar assim Ah vou só Lubrificar A fechadura A maçaneta da tampa traseira Você vai imaginar Que vai passar um sprayzinho ali Não senhor Aquilo que eu já disse Em outros vídeos Mão de obra não se compara Olha o serviço Que a gente entregou Pra esse cliente aqui Olha o que que foi entregue Olha o menino chinês Fazendo acabamento ali Com o desengraxante ali ó Tirando as manchas de mão Olha ali Como eu já ensinei Sujar alguma coisa Às vezes pode acontecer Mas o erro é deixar Deixar sujo E nesse caso aqui ó Menino chinês dando um talento ali Pra finalizar o serviço Então senhoras e senhores Eu pergunto pra vocês Agora olho no olho Quanto que vale Uma mão de obra dessa aqui Fala nos comentários aí Pra mim aí Eu vou mandar pro cliente Assistir o dono dela Vou falar pra ele assiste Vou falar pra ele amanhã Vou entregar pra ele amanhã Não sei se ele vai buscar hoje Vai falar assim ó Esse vídeo Assiste o vídeo Eu vou mandar pra ele assistir E falar agora Quanto que vale Uma mão de obra Perguntar pra ele É cliente antigão Nós se entendemos aqui Beleza? Então vocês estão vendo Não é só passar um sprayzinho Na tampa Não é só isso Fita dupla face nova Nutrificação total do mecanismo Lavagem, desmontagem Acabamento no serviço aqui Remoção total da dupla face antiga Serviço Top Gun Como tem que ser aqui Na Águia Auto Mecânica 4x4 Sinop A sua caminhonete merece esse serviço aqui? Você entende que o seu veículo A extensão do seu corpo Que portanto ele merece o melhor Entre pés e mão de obra Então o seu lugar É a Águia Auto Mecânica 4x4 De Sinop Do Mato Grosso Aí na descrição do vídeo Tem os nossos contatos aqui Agenda Orçamento Tudo Então eu quero falar com vocês Então Tenta nesses novos aí Vocês sabem que agora eu sou um megastar Agora eu sou selebridade Não sou nada, gente Eu continuo o mesmo de sempre Continuo o mesmo de sempre Sou o primeiro a apanhar A última a falar Mas eu gostaria que vocês fizessem comentário Quanto vale esta mão de obra Que vocês acabaram de presenciar Nota 10? Vou resumir em uma palavra Nota 10 Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Que é meu reino Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Vocês tinham que ver O rosto do cliente Como ficou satisfeito Ele abriu assim Quando abriu assim Chega e ele vê assim De alegria da tampa Eu falei Está melhor do que aconteceu de fábrica Ele falou Está mesmo Era isso que eu queria Sensacional Isso que é satisfação Isso que é satisfatório Enquanto ao Arnaldo Eu estava imaginando o Arnaldo ali Imagina ele Lavando aquela tampa em casa Com aquela bombinha amarelinha Levando um choque E bate água assim Águas correndo no chão Aquela água na vermelha Descendo Aí vem o menino A criança E corre Cai e lambuza de barro Ele vai para dentro de casa Para a mãe dele Aí ela grita o nome Arnaldo chamando Menino machucou O Arnaldo Sai correndo Com aquela tampa aberta Foi as crianças Dentro Também adentro E vai para o outro corpo Ele nem Quando ele olha assim Ele fala Não é sanguinão É a lama da tampa Ele só vai perceber Que o dia não sendo A cidade Já pensou Por isso Vai Leva num brincar de consciência Manda fazer o serviço Manda fazer É melhor Não é não Até o Arnaldo aprova Depois dentro Você falou Larga a mão Que eu não vou fazer Serviço em casa Não É você É tu